Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho É véspera de ano novo, já tá bom de ler Outro post terminou Ó, vou chamar um amigo meu que tá lá em cima, tá bom? Vai, ele é foco meu amigo Ciara Tem gente lá em baixo já Quem é? É uma amiga minha que ela conhece Ó Felipe, eu não vou agora não, ó mano Vamos logo, ela tá esperando Peraí, peraí, só mais uma vez Só mais uma vez, só mais uma vez Eu não vou ganhar de checa agora, eu prometo Galera, a festa tá chata Cês não tem que cantar, viu? Hã? É só uma música da Disney, é bem rapidinho Bora, né? Felipe, eu tenho vergonha Tá bom Não, não tem não Mas tem que ir, tem que ir Bora também? Não vou não, ó mano Não vou cantar essas músicas de pivete não Só uma vezinha não faz mal não, bora Não vou cantar não, filho Esse casaco aí, ô, capa de chuva Pois Eu vou pôr a letra aqui, viu? Pra vocês cantarem, se preparem Viver tudo meu Eu não entendi Que tudo pode vir Se você deixar Não acreditava Seria assim Não era toda fechada Não era toda fechada Não era toda fechada Não era toda fechada Eu sei que a mundo mudou Isso nunca senti E é de verdade Eu quero ver Isso nascer E é contigo Que vai crescer Oh O que eu mal tive jamais Eu quero demais Ver isso nascer Oh, yeah Quem é que pensaria que Estaríamos aqui Oh, yeah O mundo vai brilhar Vai brilhar Do seu lado eu fico Eu fico Eu sei Que algo mudou Isso nunca senti E é de verdade Eu quero Ver isso Nascer e é Contigo que Vai crescer Oh, oh Porque eu não te vi jamais Eu quero demais Ver isso nascer Eu não sabia que Rolava até acontecer Oh, yeah Parecia mentira Parecia mentira Mas estamos aqui Oh, oh Eu quero Eu quero ver Isso nascer E é contigo Que vai crescer Oh, oh Porque eu não te vi jamais Eu quero demais Ver isso nascer Ver isso nascer A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL